Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 alto, alto para a base. Vamos de novo… argo, 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 fraco, argo, fraco, argo, fraco, argo, fraco, argo, fraco, argo, fraco. Vou. Ok? Ok? Mais um vídeo aqui Só ó Agora Sábio do que eles fazem É uma sacada Que sacada é essa? Sábio, chardotando Vai ficar em volta É o que a gente faz isso Na base Então aí, ao avançar Perna direita avança um pouco mais Ocupa o espaço da perna do andando E o cara vai ter que tirar a perna da frente Ao tirar a perna da frente Com o braço direito, ele tira a perna um pouco para trás Vai um pouco para frente E retorna para a base A perna da frente do ovo E retorna E retorna para a base do ovo É isso, uma vez Entra? Coloca e olha a ponta Ok? Mais um pouquinho A gente tem várias finalizações deles, de um jeito simples. Esse jeito vai ser feito de uma forma diferente do que a gente faz. É para vir adante, girar, pegar o lugar e voltar para a base. Não é assim que acaba, né? Ele é só porque dá o passo no outro. De novo, tá mesmo. Daqui, o que a gente vai fazer o giro de novo no primeiro lugar, o giro, não troca o lugar e espera a outra pegar o lugar e aí eu posso voltar para a base. Vamos fazer essa outra coisa. De novo, fez a base, faz a abertura, gira a dama, pega o dedo, volta, entra na base e acabou. Ok? Último movimento em todas as sequências, o que a gente vai fazer, gente? Finalizando agora, com uma aula passada, abri, gira a dama, pegou o dedo, fez um, dois, três, fez uma aula e acabou. Pode ser na base, pode voltar, pode só encerrar um pouquinho. Como é que faz isso? Passo a dama para o dedo, abri, gira a dama, pegou a dama na dama. Quando a dama voltar, a gente vai entrar onde parece um bocadinho, a gente tem que fazer só uma marcação, fez um, dois, três. Terminou essa terceira marcação, a gente vai com a marcação de onda. Por que a gente faz isso? Traz a dama para frente, e a dama faz essa marcação de onda, e a gente vai encerrar, abraça ela, olhando a marcação dela. Para poder chegar, sempre chegar de ponto a dama, e a gente vai ficar abraçando, sem entrar no lado. De novo, abriu, traz a dama, fez, dois, três, fez a onda, com uma paração e a ação. Ok?